Chora, chora coração, coração que está ferido Só que por quem não te ama, por quem te fez esquecido Suspirar cheio de dor, por este alguém tão fingido Coração já sofreu muito, bate tão devagarinho Vai sofrer no coração, por aquele amor mesquinho Vai morrendo de saudade, por quem não te deu carinho Coração que não esquece, quem te fez amargurado Suspirar junto comigo, eu também sou pra teu lado Solo sai junto do vinho, coração apaixonado Coração não sofra mais, eu te peço por favor Esqueça quem não te quer, que se acalma minha dor Procurar outros carinhos, esquecer que faz o amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL